Hoje estou em Strasbourg, na frente da Corte Europeia de Direitos Humanos, porque eu sou uma brasileira que há dois anos trouxe as crianças para a Alemanha a fim de que visitassem o pai alemão. E até aquele momento nós vivíamos em harmonia familiar. Um mês depois me aconteceu o que acontece com muitos estrangeiros na Alemanha. Os filhos, os meus filhos foram tirados de mim. Não, isso teria acontecido comigo. Eu digo, independentemente de eu ser mulher, de eu ser homem, brasileira, ter uma outra nacionalidade, o fato é, uma vez que você entra na Alemanha com os seus filhos, você nunca mais vai deixar a Alemanha com os seus filhos. Você pode ir sozinho, mas sem filho. Os seus filhos nunca mais vão poder deixar a Alemanha. A Alemanha vai fazer de tudo, vai armar o plano. Não precisa nem armar o plano, porque o sistema já existe há muitos anos para tirar as crianças do genitor que pretende criar os filhos no exterior. A justiça alemã de justiça não tem absolutamente nada. Pelo menos no direito de família, ela é completamente voltada para o interesse do Estado. O Estado alemão tem um grande problema demográfico, que nos próximos 50 anos vai ter uma diminuição da população em 15 milhões de habitantes se os alemães continuarem crescendo da forma que estão. Então, a justiça está preparada para isso e trabalha em função disso, de não deixar nenhuma criança sair da Alemanha. A Alemanha não tem condição mais de perder criança nenhuma. Custe o que custar. Eles acabam com a família, eles acabam com as crianças. De bem-estar do menor só é falado, mas em prática a história é muito diferente. Para o governo alemão, para o Estado alemão, não interessa o maior interesse da criança. O único interesse que existe é o interesse estatal. da Alemanha crescer, aumentar a população por questões econômicas. Eu acreditei nos meus advogados, eu contratei diversos advogados, advogados, advogadas. Custe o que custar. Pode custar 150 euros a hora, 220, 250, custe o que custar. Todos os advogados vão trabalhar em prol do Estado. Porque os advogados, para se inscreverem na Ordem dos Advogados, na Alemanha, eles prestam um juramento. Uma parte do juramento nada mais é do que defender, em primeiro lugar, o interesse do Estado. Então, nunca que um advogado vai defender um genitor que luta contra o Estado. Eu não acreditei que o sistema poderia ser tão canalha da forma que é, tão bem formado da forma que é. Com a pouca experiência e vivência que eu tinha na minha vida quando vim para cá, já percebi que alguma coisa não estava em ordem. Agora que o sistema era tão fechado, tão voltado para o interesse do governo, não é de se acreditar. Se eu não estivesse vivendo isso, se eu já não tivesse vivido por mais de dois anos isso, não estivesse na luta para que os meus filhos tenham o direito a ter mãe, eu não teria acreditado que possa, nesse mundo, existir um sistema tão bem bolado, tão bem praticado como o sistema alemão de tirar as crianças da família. Muitas pessoas me procuram hoje, pelo que eu já vivi, eu aconselho as pessoas, principalmente os estrangeiros, quando chegam até a mim e me dizem que tem um relacionamento com um alemão, um alemão, eu digo sim para tomar muito cuidado, para ser cauteloso. Se tiver filho com um alemão, tem que tomar muito cuidado ao entrar na Alemanha, ao ter a pretensão de criar os seus filhos na Alemanha. porque a gente não sabe do nosso futuro, e uma vez que você está na Alemanha e tem crianças, você não pode mais deixar o país, você não é mais livre para deixar o país e viver aonde, às vezes até a própria vida obriga por questões profissionais, você não pode deixar. Assim que o Jugendamt descobre a pretensão, mesmo se forem dois genitores, ou se for um genitor que tem a guarda, assim que vem nos ouvidos do Jugendamt a pretensão de deixar o país e criar os filhos no exterior, a criança vai ser tirada desse genitor, ou até dos genitores, e ser levada para uma família estranha, muitas vezes famílias que querem adotar os filhos, as crianças. Jugendamt é uma instituição que, nesse formato, só existe na Alemanha, é uma instituição administrativa, com o judiciário não tem nada a ver, por isso não podemos traduzir o Jugendamt como juizado de menores, muito pelo contrário, o Jugendamt, ele está lá, é uma organização que está lá para ajudar a justiça a basear sentenças absurdas. Por isso, o formato que o Jugendamt trabalha é completamente voltado contra o bem-estar das crianças, contra o bem-estar, a palavra que nós estamos acostumados, nós brasileiros, como também franceses, americanos, o bem-estar para o mundo é diferente do bem-estar que a Alemanha diz ser o bem-estar dos menores. A partir do momento que um genitor precisa da ajuda, seja para a contratação de uma babá, porque a mãe precisa trabalhar, seja por um auxílio no jardim de infância, seja o motivo que for, procurou o Jugendamt, a situação, a partir daquele momento, não será mais a mesma. Por isso, eu desaconselho qualquer cidadão que procure o Jugendamt. Não procure o Jugendamt. A partir do momento que isso acontece, o risco é grande, o Jugendamt vai estar fazendo manobras para encontrar uma justificativa para que a criança saia da família e seja entregue para uma família estranha ou até mesmo para um orfanato. Inclusive, orfanatos religiosos, porque as igrejas recebem bastante dinheiro do governo alemão para estar com essas crianças. E essas famílias estranhas que criam os nossos filhos, essas famílias maltratam as crianças, batem, trancam em quartos, não dão de comer para as crianças. Muitas crianças acabam morrendo nessas famílias. E para ser uma família dessa, basta ser um funcionário público alemão ou ter um contato com um funcionário do Jugendamt. e eles fazem isso para ter um complemento na renda. Então, é estritamente financeiro. E não vou pegar uma criança para criar porque essa criança não está bem. Não, não é por isso, não. Não é por amor, é pelo financeiro, porque essas famílias também ganham dinheiro. E mais, os pais que perdem os seus filhos para essas famílias ficam sem os filhos e têm que pagar para essas famílias. O Jugendamt, quando tira uma criança da família, ele tem diversos objetivos. Quando os genitores têm boas condições profissionais, culturais, já é um motivo, porque esse profissional é o profissional que a Alemanha precisa e vai precisar muito mais no futuro. Está em falta na Alemanha. Outro motivo é para que a pensão alimentícia fique na Alemanha. Mesmo se o genitor não fica, o genitor no exterior tem que estar pagando a pensão alimentícia. E aí, lógico, se você não quer ficar longe dos seus filhos, você acaba ficando na Alemanha. Quando você se aposenta, você é obrigado a ficar na Alemanha, senão você não pode continuar recebendo aposentadoria integral. E outra coisa também, quando se tem bens no exterior, é evidente que essas crianças que foram então germanizadas, já têm trabalho, são adultas, elas não têm mais a pretensão de irem para o exterior, acabam então se desfazendo dos bens dos pais, dos avós e trazem o dinheiro para a Alemanha. Então, essa questão financeira alemã é bem importante. O Jugendamt não é de forma alguma uma instituição neutra. O papel do Jugendamt, até mesmo na justiça, nas audiências, é proteger a relação criança-Estado. E quando o genitor alemão se vê nessa força do Jugendamt, ele passa a colaborar com o Jugendamt, e o Jugendamt colabora com o genitor alemão. Dessa forma, quando existe uma briga, uma discussão na justiça pela guarda dos menores, com um genitor alemão e um genitor estrangeiro, o genitor alemão, ele tem completamente o apoio do Jugendamt. Sendo que, na justiça, então, sempre existe duas partes de um lado e uma parte do outro lado. Isso quer dizer, o Jugendamt faz um papel, inclusive, de um terceiro genitor. Então, o Jugendamt e o genitor alemão, de um lado, e do outro lado, o genitor estrangeiro. Sem falar a outra parte de advogados, representantes, e a própria justiça, que é completamente parcial, traiçoeira.